e fala galerinha do canal mais um vídeo aqui para vocês e bom pessoal hoje vou estar filmando aqui a avenida pedro táxi né subindo aqui para vocês tá espero que vocês gostem do vídeo aí não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like para gente vai estar nos fortalecendo mais e mais e é isso aí gente vamos subindo aqui para cima beleza e tentar aqui a bicicleta aqui e a gente empresa boa para você tá trabalhando essa empresa aí ó lá em chegar aí em Maringá aí ó e tem tanta vaga de trabalho lá gente a pedreiro carpinteiro pintou aqui tem um monte lá pegar um monte é isso aí pessoal eu quero mandar aqui um abraço aí para o estado do Pará aí né meu estado um abraço aí o estado aí o melhor né do mundo tem um lado nosso estado né o estado né gente está rolando aí eu quero mandar um abraço aí para todos os paraenses os paraenses do estado do Pará e todos que estão aqui também em Maringá que assiste aí o vídeo aí assiste o canal E aí E aí e esse horário gente é o horário de fluxo mesmo aí de ônibus de carro de tudo a hora que a galera tá saindo de serviço e é um horário aí que tem que ter bastante cuidado na hora de passar na hora de entrar em qualquer rua aí E aí E aí E aí E aí São exatamente aí cinco horas né já E aí Precisa dar atenção que ali tinha um corte de cabelo barato Foi um jeito de em Maringá Os corte de cabelo são um pouquinho caros Trinta, quarenta Trinta, quarenta Trinta, quarenta Trinta, quarenta Trinta, quarenta Trinta, quarenta Não vai ficar um vídeo assim muito grande, tá, pessoal? Vamos subindo aqui a pedro táxi. Eu já fiz aqui alguns vídeos já da pedro táxi pra vocês. Ali, gente, ó, ali naquela coisa amarela ali, vem aqui móveis usados. Nessa Avenida do Brasil aqui, mais vai ter móveis usados. O que tá chegando em Maringá agora é uma opção boa, bacaninha. Dá pra você comprar alguns coisinhos com preços bacanas. Além de chegar aqui, a gente compra umas coisinhas, né, num preço bom. Tchau. 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 Eu nunca andei nesse ônibus. Me mandou e falou que é bacana. É melhor do que aqueles outros ali, ó. É mais, é mais tranquilinho. Tá aqui lá, vocês podem ver, ó, esse aqui, ó, diferente. Tá pro Jardim Alvorada. Tchau. 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 Somente tudo por R$ 99,90 Ali que é o escritório da Playin, gente, ó O escritório onde você deixa um currículo, deixa uma coisa pra você querer ser contratado É ali, ó Olha aí, que sorte, ó Vou passar aqui o trem É bem pouquinho, mas dá pra mostrar pra vocês aí, gente, ó Tem que ver se esse aqui é maior Ele é maior, gente, ele tá pequeno Nossa, se eu soubesse que eu ia... Nossa, toda vida eu tô direto que eu passo aqui, eu queria ver essa cena Essa aqui eu tô tirado do meu celular aqui pra ver o lugar Meu Deus Tem hora que... A porta de Rondônia você não vê isso aqui não Vê não? Vê não Você é de Rondônia? Sou Ah, Rondônia do Pará, né? Não sei se é isso não Isso aqui é só aqui e lá em Campinas que tem Ah, então você é do Pará também, né? Não, eu sou de Rondônia Lá perto de Paraná, perto de Porto Velho Rondônia não é do Pará, Rondônia? Não Rondônia é de Paraná, Porto Velho Ah, é do Paraná, né? Eu sei que era do Pará Não, Porto Velho é perto de Paraná Tem de Paraná, Ouro Preto, Ariquemes Ah, é mesmo, agora que eu tô lembrado é mesmo Eu tô é moscando É Tá bom, né? Tchau, moça Moscando aqui, gente A gente vê que Rondônia é do Pará Mas que eu me lembre, gente Rondônia também é do Pará Vou até pesquisar, quando eu chegar em casa Eu vou pesquisar, gente Porque eu tô lembrado que Rondônia é do Pará também Pode ser do Paraná, mas que tem no Pará também tem Cidade chamada Rondônia Se eu não tiver aqui, vergonha, que mico E aí E aí Banco Cicobi Eu não peguei um cartãozinho desse Banco Cicobi Quando eu trabalhava no McDonald's Mas eu não usei ele pra nada não, praticamente É só pra receber o dinheiro mesmo Aí depois eu fiz a portabilidade Do meu salário cair no meu cartão Que eu uso direto Maringá no Paraná É uma cidade que eu quase não conheço cidade Essa foi a primeira cidade em que eu saí Lá do Pará Eu viajei Foi a primeira cidade em que eu vim Eu nunca tinha saído do Pará Nem pra Acho que no tempo que eu tava fora Acho que nunca Nunca não Só se for quando eu tava no Com meu pai ainda Mas nunca tinha saído do Pará Olha só o carrão Só o carrão Fé em Deus Um dia Tirar minha carteira Ter um carro Eu fiz o final Olha aí Taizinho aqui A loja De produtos orientais E hoje O que tu gosta Pegou Ainda bem que a mulher passou Ali na cruz Porque senão Iria passar uns Quase Uns cinco minutos Pra atravessar aqui Ainda bem que a mulher Só de bom Pra cima Pra você Relaxar um pouco Aí e tal O senhorzinho ali Só na Só na Perna Pra quem te quer Olha o pessoal Começou a cortar Aqui essas galhadas Comprou brinquedos antigos Olha Cara compra brinquedos antigos Gente Gente Ultimamente aqui em Maringá Tá chovendo muito Não sei que milagre Se não tá chovendo agora Por isso que eu aproveitei Pra fazer esse vídeo Pra você Gente É Porque a gente quer Quando a gente planeja Pra sair Pra fazer um vídeo A chuva Toma de conta Do tempo E aí A gente não faz Os vídeos Aí eu falei Não Quando eu for Sair aqui E me embora Eu vou Fazer o vídeo Aí o tempo Limpou um pouquinho Gente Aí eu vou fazer o vídeo Mas Daqui a pouco Vai chover de novo Tá chovendo todo dia Ali tem pressão Viu Aqui É a avenida Colombo Avenida Colombo Aqui Tem que ser Demorar um pouquinho Sinal já fechou Demorar um pouquinho O sinal já fecha Tem que ir correndo Um pouquinho Mas E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E até o próximo vídeo Fui galera!